A Prefeitura de Xancherê emitiu um comunicado nesta semana informando sobre a suspensão da emissão de carteira de trabalho e encaminhamentos para o recebimento do auxílio desemprego no Posto Cine de Xancherê. A paralisação dos trabalhos se deve por um problema do convênio entre o Estado de Santa Catarina e o Ministério do Trabalho. As atividades do Posto Cine de Xancherê estão paradas desde o início da semana e foi uma surpresa até para os servidores. Conforme o Secretário de Assistência Social de Xancherê a informação repassada até o momento é que o Ministério do Trabalho ainda não firmou um novo convênio com o Estado e a União. Enquanto isso, os trabalhos continuam suspensos sem uma data definida. A Secretaria Municipal de Assistência Social solicita a compreensão da comunidade e orienta toda a população que precise dos trabalhos do Cine que se dirijam à Regional de Chapecó. a Cruz Obrigado.